Fala galera, aqui é o Banguelê. Fala galera, aqui é o Ratinho. A gente veio dar um parecer a vocês aí do que aconteceu no último jogo, né? Foi uma coisa que, infelizmente, ali no calor do jogo, a gente acabou se desentendendo. Eu sinto muito pelo que aconteceu e tô muito triste, né? Até comigo mesmo, porque não é uma atitude correta e não é uma atitude da minha índole também. Foi uma coisa de jogo, né? A gente acabou se desentendendo ali, mas porque nós dois queríamos muito a classificação, porque é importante tanto pra nós pessoalmente como pro clube. E a gente tem essa noção, mas graças a Deus a gente já sentamos, já conversamos, né? Com o grupo, com a diretoria e eu vim aqui dar essa declaração porque, às vezes, as pessoas podem até interpretar mal aquilo que aconteceu, mas não tem rachadura nenhuma no grupo. O rato é uma pessoa que eu admiro muito e tenho muito respeito. E desde que eu cheguei aqui a gente sempre se respeitou muito. E até depois daquele ocorrido ali, a gente sentou, conversou, se entendemos e se resolvemos. Então, eu queria pedir perdão a todos vocês, né? Porque quase custou a nossa classificação, mas graças a Deus deu tudo certo. E da minha parte, eu creio que também da parte do rato, tá tudo resolvido. E daqui pra frente a gente usar essa vontade, esse excesso de querer pra ajudar o Joinville. E aproveitando também, pedir desculpa ao torcedor, né? Por esse ocorrido aí, por esse fato. Mas é como o Banguelê falou, depois do jogo mesmo, a gente já conversamos ali. E que a gente quer deixar bem claro pro torcedor e isso pra todo mundo da imprensa, que quem jogou bola sabe, a gente sabe que isso é natural acontecer no meio do jogo. É lógico que não da forma que foi, com expulsão, entre discussão dos dois atletas da mesma equipe. Mas esse excesso de vontade, isso só mostra o quanto a gente tá nos doando pro clube. Entre eu e o Banguelê nunca teve nada. Ali foi algo normal do jogo mesmo, que tipo, morreu ali mesmo. A gente já, como a gente falou, depois do jogo mesmo, já resolvemos tudo ali. É um dos fatores que mais se destaca no nosso grupo, é a nossa união. Então, assim, a gente pede desculpa por esse fato. Como o Banguelê falou, já conversamos entre diretoria, entre jogadores e comissão também. E tá tudo resolvido. Beleza? Vamos, meu. Tamo junto. Tamo junto. Vambora.